O episódio agora da prisão do Roberto Jefferson repõe na nossa sociedade esta velha discussão sobre liberdade de expressão. Veja, já faz algum tempo que nós estamos nessa conversa, não é? Essa conversa de o que é alguém poder falar e fazer alguma coisa e o que é alguém não poder e não falar alguma coisa. Quais são os limites que a nossa sociedade estabelece? Quais são os limites que a Constituição estabelece e que são obedecidos ou não? O Bolsonaro tem uma tese, e falar que Bolsonaro tem uma tese, a terra é estranha, imagina Bolsonaro ter uma tese, né? Mas ele tem uma maneira de expor as coisas, que estão calçadas naquilo que eu venho chamando aqui de anarco-capitalismo. Esta expressão é uma maneira um pouco torta de traduzir a expressão libertarian, que tem a ver com o mundo americano, que é uma espécie de liberalismo radical para a direita, ou de libertarismo radical para a direita. Digamos que um anarquismo, um anarquismo de direita. Isso tem nos Estados Unidos, tem pessoas que trabalham com isso nos Estados Unidos, advogam uma sociedade onde os poderes do Estado sejam bastante restritos, de modo que a organização daquilo que pode ser chamado de sociedade é uma organização do próprio mercado capitalista. Trata-se de uma utopia. Trata-se visivelmente de uma utopia. Quando a gente quer transferir utopias para o mundo efetivo, para que elas se efetivem, em geral nós construímos monstros. As utopias são guias, são estrelas guias. Nós podemos buscá-las, mas realizá-las tintim por tintim, em geral, produz monstros. Qualquer tipo de utopia. Elas são inspirações. Todas as vezes que essas inspirações ganham contornos de realidade, elas tendem a se transformar em distopias. O anarco-capitalismo do Bolsonaro, à medida que ele dá passos para que ela se institua, mais ela se aproxima de uma distopia. Então, numa sociedade que ele advoga, as pessoas são tão livres, tão livres e tão livres, que elas podem se apresentar da maneira que elas quiserem. Por exemplo, eu posso fazer um vídeo para você, armado até os dentes, mostrando revólveres carregados, e dizer para você que a sua situação vai ser resolvida. E isso deve ser tomado, segundo o Bolsonaro, como alguma coisa legítima, como alguma coisa que é da ordem da liberdade de expressão. Ora, se alguém te manda um vídeo, armado, dizendo que a sua situação vai ser resolvida, você vai pressupor que aquilo é uma liberdade de expressão, porém, com as consequências claras de que há ali uma ameaça. Para qualquer pessoa. Agora, se isso é dirigido para ministros, a providência a ser tomada não é chamar a polícia na delegacia de esquina, é simplesmente ordenar a própria prisão de quem fez isso. Uma vez que a pessoa que fez isso está claramente está claramente ameaçando não apenas uma outra pessoa ou um ministro, ele está fazendo isso publicamente para que existam consequências. Quais? Quais as consequências? A consequência mais evidente é eu falo o que quero a respeito desta instituição STF para mostrar para a população que essa instituição não vai responder, não vai replicar e ela está derrotada. Então, esse foi o intuito do Roberto Jefferson. O intuito dele não é ameaçar o próprio Alexandre Moraes ou dizer que vai ter golpe ou participar de uma atitude junto com o Bolsonaro. Não, a questão toda é manter-se dentro do trabalho que ele já vinha fazendo. Qual o trabalho que ele já vinha fazendo? O trabalho pelo qual ele foi processado, ele está sendo investigado, o de pertencer a uma organização cujo intuito, cujo objetivo é, no limite, levar a população a ter o descrédito em relação a todas as instituições republicanas, inclusive o STF. Então, nesta hora, ele já não está mais trabalhando dentro dos limites da sua liberdade de expressão fixadas pela Constituição. Ele ultrapassou. Ele está trabalhando dentro de um registro que é o registro do crime. Por que crime? É crime perante a nossa Constituição. você fazer um ataque sistemático às instituições não no sentido de crítica, mas no sentido da busca da perda de legitimidade. Se você tratar as coisas de uma maneira tão banal, você tratar as coisas de uma maneira tão desrespeitosa, você tratar as coisas de uma maneira tão afrontosa que todas as outras pessoas que estão ao seu lado dizem, bom, de fato, se ele fala tudo isso e não há nenhuma resposta, é porque essa instituição não tem legitimidade mesmo. E se você faz isso para toda a república, quando você vai ver, você não tem mais a república, você não tem mais a coisa pública, você não tem mais o que preservar. O resultado é que a democracia que se assenta na república também se deteriora. E o resultado é que a sociedade vai se encaminhando para um salve-se quem puder ou para quem pode mais chorar menos ou para o libertarismo de direita. Ninguém mais tem relações de solidariedade e de respeito com o outro. As únicas relações que sobram são as relações de compra e venda, ou seja, o mercado passa a arregrar tudo aquilo que sobrou para ser sociedade. E a solidariedade, a amizade, as outras relações que compõem uma sociedade perdem valor. Você não tem mais sociedade na verdade, você tem apenas um burgo, um lugar de compra e venda. É isso que o Bolsonaro quer que o Brasil se torne, um burgo, um lugar de compra e venda. E o que restar disto não vai ser regido por solidariedade ou por nada, a não ser o quê? As relações de força da milícia, a força física e as relações de força ideológica, a força da igreja evangélica. Então, ele quer compor uma nova sociedade a partir dessas novas relações de força. E isto, e isto pode simplesmente nos levar a não ter mais Brasil algum, a diluição do nosso país. Nesse sentido, o Alexandre Moraes, sabendo que o próprio Roberto Jeffer pertence a este grupo que está sendo investigado porque está querendo fazer isso, mandou prendê-lo. Prisão completamente legítima, prisão completamente ilegal. Só quem não sabe ler a Constituição e quem não entende nada de política e quem não consegue fazer essa leitura que eu fiz é que vai achar que houve algum sobrepasso do Alexandre Moraes ao não mandar prender. Se ele não manda prender, então a prisão do Silveira também não teria nenhuma razão de ser. E a prisão do Silveira teve a razão de ser. Ninguém está achando que vai ter golpe ou que o Roberto Jefferson vai atirar no Moraes, não é nada disso. Ele está sendo investigado por outra razão, está sendo investigado porque ele faz parte de um grupo do qual o Bolsonaro também faz parte que querem subverter a sociedade brasileira, não só o Estado, subverter a sociedade, fazer com que a sociedade perca os seus laços de solidariedade. É assim que o Bolsonaro entende o mundo. ele quer a universalização de Rio das Pedras para o Brasil. Isso é inconstitucional, isto é prejudicial, isto é uma maldade. Roberto Jefferson está lá em Bangu, em Gaiolado, e lá ele tem que ficar. Esse tipo de gente não tem mais que apitar. Esse tipo de gente que veio de onde ele veio, da maneira como ele veio, não tem mais que apitar no Brasil. Não tem nenhuma utilidade mais figuras como Roberto Jefferson. Ele apareceu no mundo político através de programa de mídia, através de programa sensacionalista, de ver criança morrendo, programas que nunca trouxeram absolutamente nada de bom para o país. Dali ele foi para a política, da política ele foi para o Collor, do Collor ele passou a ser uma pessoa que foi para a prisão por conta do Mensalão, um corrupto, e agora está aí brincando de fascismo. Não vejo por que Roberto Jefferson tem que continuar. Não vejo por que que o Brasil tem que ser tolerante com pessoas que querem destruir as nossas relações básicas de modo a não sobrar nada, porque não vai sobrar nada. Se esse tipo de gente vingar, não sobra nada. Você não tem mais os poderes da República funcionando. Não tendo os poderes da República funcionando, a democracia vai se assentar no quê? É algo que já passou do tempo de figuras como Roberto Jefferson terem que ser postas de lado. Elas não têm mais o que fazer numa sociedade como a nossa. Aliás, o próprio Bolsonaro. O próprio Bolsonaro, terminado o mandato dele, ou ele posto para fora por impeachment ou por eleição, o Bolsonaro também não é uma figura que merece estar entre os brasileiros. Ele tem que ser engaiolado, tem que responder pelos seus crimes, e esse tipo de proselitismo que ele faz, que é o anarcocapitalismo, não tem mais razão de ser. Enquanto utopia, sim, mas enquanto um caminho que nos leva para uma distopia real, não tem mais razão de ser. o Brasil já tem problemas demais e não precisa projetar no futuro uma distopia. Chega, chega. Nós já tivemos a experiência mínima de distopia. Qual? Os 470 mil mortos da Covid. Nós não queremos viver sob esse regime, sob a universalização da sociedade de Rio das Pedras. É isso, gente. Agora, para mudar isso, precisa entender isso. E para entender isso, você tem que estudar e participar do canal. Dá o like aqui, faz um comentário fixo, mas vai lá na Amazon pegar o Democracia de Bolsonaro. Já pegou? Já leu? Tem que ler. Não, meu amigo, você vai sempre ser enganado. e para a gente sair disso, nós temos que ter mais gente menos enganada. Daqui a pouco a gente volta.